Bons dias pessoal! Como é que é? Tudo bem? Ora cá está o vosso amigo Spitfire PT, um sábado de manhã e hoje a caminho de Setúbal. É o Setúbal Custom Weekend e vamos ver como é que está o evento e provavelmente almoçar por lá porque depois é tempo de vir para casa descansar que amanhã é a benção dos capaceitos e ainda temos mais uma viagem até Fátima. Então vamos lá aproveitar esta viagem, a gente já se encontra no evento pessoal, até já! Pois é pessoal, cá estamos nós! Chegámos aqui ao evento! Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau